Hoje vai ser uma festa Meus queridos, é o seguinte, hoje 17 de maio, estou gravando esse vídeo nesse exato momento mesmo E hoje é meu aniversário Vai ser um vídeozinho bem simples e rápido Eu vou jogar um Rainbow Sixzinho aqui, só pra gente, né? Não esquecer como é que joga, vai ser a primeira vez que eu tô jogando depois de umas duas semanas sem jogar, praticamente Acho que o último vídeo que saiu eu ainda gravei quase uma semana atrás Então, vamos jogar, bora ver no que que dá Olha, eu tô voltando, tá? Aos pouquinhos É porque eu tô muito ocupado com meus afazeres dentro de casa E trabalho de edição também, que eu tô relaxando um pouquinho aqui o canal Mas logo, logo eu vou voltar com aqueles um vídeo por dia, igual eu tava fazendo antes, beleza? E você que tá aí de bobeira vendo o vídeo, não esquece de deixar seu like aí, tá? É seu presente de aniversário pra mim Quero ver mil likes desse vídeo aqui, ainda hoje, 17 de maio, será que é possível? Eu duvido Mano, eu quero ver como é que eu tô jogando, véi Ah, eu queria jogar modo novo, mas achou partida E agora? Vamos jogar, o que... Eita, pô, partida rolando, filho, vai te segurando Voltamos às origens, galera, partida rolando A Ubisoft gosta de me fuder Mano, lembra que eu vim gravar um vídeo hoje, mano Mas eu vou gravar aqui porque eu tô bem animadão Hoje é meu aniversário, eu tô feliz Não gosta de caveirinha? Caveira e doze, porque eu não sei mais mirar, tá bom? Não sei mesmo Cara, vocês que estão pedindo aí Codewarzone, eu vou trazer, tá bom? Codewarzone é bom que eu posso jogar com você do PS4, você do Xbox, você do PC Posso jogar com todo mundo Mas tem que ter bench, mano Bench, 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 bench Pega você, cara Você que é o bench, você pega, caralho E não é a escotilha, irmão, é o sapão que fala Os caras tão conversando entre eles, mas eu não escuto todo mundo, escuto só um Bora lá, gente Eu não sei nem se é desgravação Meu Deus, os caras não sabem nem qual é o sapão, velho E ainda que é da cal ainda Pega a pena de ti Moleque Vou falar nada Eu devo ficar uma merda, uma ameba nesse jogo Agora é uma e doze Nossa, uma e cinquenta Vai dar duas horas, mano Será que eu posso ter sujeito ainda hoje? Olha, eu acertei o drone de primeira, moleque Vai segurando Guys, espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Logo, logo a gente volta com esses um vídeo por dia Igual eu fazia antes Nesse pique aqui mesmo A outra tá pelada ali, mano Pelo amor de Deus Presente de aniversário Olha esse pique aqui, mano Será que é possível? Quando os caras abrirem, ficaram aqui de cima picando Olha, eu não sabia disso Não sei se eu acabei de inventar ou se alguém já inventou isso Mas pode ser, hein Ficar aqui de cima só camperando os malucos lá embaixo, mano Que maravilha Liga o pro play O que que é? Não se pode se iludir mais no jogo Bora trollar os caras O desativador de bombas foi instalado com êxito Ô, louco, time O cara foi trollado O cara foi trollado, mano O cara foi trolladíssimo, mano É bug Otários Vai lá pro play casual Eu só tô aqui camperando, mano Os caras nem plantou o bagulho, né? Trolleds Ai, pinei Meu Deus do céu Isso aqui foi uma bela de uma pinada, mano Foi uma bela de uma pinada, meus amigos Olha lá, leva o Bench pra morte Oi, drone Tá lá, ó Meu Deus do céu Você é muito pro play, mano Não vem não, caveira Vem não, vem não, vem não Relaxa, 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 pô Morri, pô Ai, mano O cara, mano Só marca a mira Vai, vai, mira Tá contigo Ali, ali, mano Na escala, cara Pega ele Fura Ele quer vir pegar minha kill Isso, tá de hack, caralho É isso aí, porra Caralho, muito profissional, mano É assim que faz Olha, mano Eu acho que esse vídeo Eu vou postar na íntegra pra vocês, hein Se der bom aqui, né? Mas se a gente ganhar Vai acabar rápido, velho Talvez eu grave só mais uma Rapidão Não custa nada, né? Geral, perô Geral, perô Olá 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 Calma aí, filha Relaxa, relaxa Sossega esse faixa aí Ué, desde já Já vou agradecer Todo mundo que vai deixar Os parabéns pra mim E aí nos comentários Eu não sei se eu falei Eu falei no começo do vídeo Eu nem sei se eu falei Que é meu aniversário, né, mano Eu falei, né? 17 mais Boa Muito obrigado Todo mundo que vai deixar aí Eu sei que ninguém vai deixar Só de sacanagem Mas valeu aí Tamo junto, hein Deixa o like Não esquece não, tá? Meu presente é aniversário Mil likes nesse vídeo hoje E me segue no Instagram Vou deixar o link na descrição aí, ok? Já tô de 12, caralho Segura, segura Doze pistola Esse é o Igor V Mano, você vê a pinada Que eu dei aqui, cara Tem tempo que eu não jogo Enfim Tem tempo que eu não jogo Aquela pinada Que eu dei naquele maluco Lá de Será que eu pego alguém? Vai de novo? Pegar alguém ali? Nossa, eu vim de uso Filha da O cara aí em cima Torcei pro time perder, né, mano? Que aí dá pra gente jogar mais Uma bomba foi detectada Uma bomba foi detectada Mano, eu só lembro Deu pinando a extra Aquela hora Yes, burra, né, mano? Deu as costas pra mim Que burra Nice, time É fácil, hein? Fácil, fácil Easy, easy, easy Nem morri Esse jogo é muito bugado, irmão Realmente é muito bugado, mano Só pelo fato De eu estar entrando Partida rolando, mano Fico puto com isso, caralho Arrassei, mano A minha bike ali Pendurada ali, ó Certo, fica pendurada Agora é cenário, filho Tem que botar As espuma acústica Que falta ali, ó Olha, manitos Eu vou continuar Vou jogar o modo novo Moleque Corre o quadroso na mão, moleque Segura o trem Se tiverem perguntas Guardem pra vocês Calma, vou precisar Ruxar o autor de Ashe A Ashe é ruxadora Meu Deus do céu Quanta mensagem Parabéns Toda hora recebo notificação Aqui no Instagram Burned Meu Deus Que que eu fiz Hum, gostoso Tá, já vi que a doze Da Ashe eu não sou bom, não Vou comer o sledão mesmo Bora, caralho Tô comendo aqui Gostoso, caralho Gostoso Ai, porra Pula esse caralho, mané Mano, você tava recarregando Sou inútil Tá fora, galera Tá fora Diz o tipo, mano Tem tempo que eu não jogo Tô aquecendo esse jogo aqui Mano, eu sou um cara, velho É tudo o que precisamos Melhor doze, velho Melhor doze do Bandit aí Essa doze do Bandit é a melhor, mano Não tem como Sim, mas eu não prefiro Ah, mas eu errei o time Eu sou o mesmo Mira, mira O cara tá longe Mira, mira, mira que é melhor Quando tá longe é melhor mirar Boa Cara, agora que eu vi É o Igor É, sou eu, porra Quase, fi Eu tenho o meu lado aqui, mané Socorro Eles vão pegar o ala aí Só tem um cofre lá embaixo, né? Sim, eu tenho Tem aqui em cima, tem aqui em cima Já tô subindo Vou passar aqui, querido Porque eu sou o ato que eu te perco Parará Tá zoando a luz do meu negócio Zou na luz do que? Eu fechei a janela É que a câmera é uma coisa Obrigado, amor Obrigado por ligar o ar-condicionado, amor Vamos ficar no fresqueio No meu aniversário Hoje é meu aniversário Parabéns pra mim Meu Deus, meu Deus O que tá acontecendo, velho? Valeu, falou Ei, eu vou morrer Puta merda, fodeu, moleque A marula aí Traz, traz, traz Acho muito merda Porra, tá acirrado isso aqui, mano Partiu Aonde? É uma delas Vou dar uma só no que ia aparecer aqui, fi Olha aí, só arrombado Pega o cofre, moleque Cadê o cofre? Recebem as apostas Moleque, tô embaixo Fim que vai pegar o D aqui Tô aí, tô aí Toma ali embaixo Tá onde? Não late Tá embaixo Embaixo, certeza? Não sei, embaixo Tem cofre embaixo? Já tá abrindo Quê? Toda a nossa gangue virou comida Porra, pinhei pra caralho, moleque Caralho, que doze boa da porra, moleque Meus queridos, então é isso aí Esse aqui foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa seu like aí Desculpa eu postar assim, tá? Mas é porque hoje é meu aniversário Eu acho que eu posso Mentira, eu acho que eu não posso não Eu devo fazer uma parada mais caprichada Mas é só pra avisar pra vocês Tamo junto A gente vai voltar com tudo Essa semana, se Deus quiser Eu vou tentar Agendar pra eu poder postar Pelo menos um vídeo por dia Do jeito que eu tava fazendo antes, ok? Deixa seu like aí Se inscreve se você for novo E me segue no Instagram O link tá na descrição aí Um beijão Até o próximo vídeo Fui!